Olá a todos do canal Fofoca do Momento, tudo bem com vocês? Olá você que é novo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você não é inscrito, não esqueça de subscrever o canal, ativar as notificações para tapar todas as fofocas do momento. A fofoca de hoje é sobre a nossa cantora, a Bild, que se encontra em Portugal. Tá circulando várias imagens dela, né, que tá deitada no chão, e vídeos em que ela invoca de uma forma confusa o nome de vários famosos, e um deles é do falecido, Cuenayonda. Mas os amigos próximos, né, dizem que tá tudo bem com ela, que ela tá bem. E o que vocês acham? Vou deixar aqui o vídeo pra vocês terem as suas próprias conclusões. Não se esqueça de deixar a tua opinião e o teu like nos vídeos. Até lá! Levante, levava dois muxaricos! É no espírito? Eu não sou da carne? Eu não sou carne! Eu sou espírito! Eu sou espírito, caralho! Levanta! Alpha e Omega! Vamos cortar as cabeças, já vos demos tudo! Não cumpriram? Ali não lhes mandaram lá de luz? Nas a cabra, vamos mandar fogo! Arona! Levanta! A mamãe, eu vou levar uma coisa. Analia, cadia, meu! Levanta! Apam baneira do povo! Vamos! Vai se queres, pecula, boi! Mas acorda, até a minha língua queimou por causa da libertação. A minha língua queimou por causa da libertação. Deus do Abraham, do Isaac e do Paulo Abednego está vivo. Como você gostou de banzelar, lembrei a tropa, não quer saber. Alfa e ômega, vim cortar a cabeça já. Não temos mais chance agora. Vambora tropa! Irmão Simba, levanta! Vambora! Filha, nem me disse, temos que ser bue! Vibrações cardíacas! Vambora! Temos que ser bue! Os da terra não estão nos entendendo. Vamos! O imitador de merda, cão de merda. Você acha que essa minha voz é assim bem poderosa? É pra ti? Tem certeza? Vocês só imitam tudo. Meu pai disse, filha, vai! No mundo terês aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Abilde! Você guerreira! Filha da Carolina! Manuela D'Angostinho! Chará! Me rebentava boi de bofatada! E me falava engolucho! Vamos ao bazar. Mesmo com o problema do pé. Eu levava boi de gelo. Do mar sali. Até na lanchonete da minha voz terra nova. Vambora! Nunca reclamai! Vambora! Manzaou! Vambora! Ita! Vamos! Tchatucha! Vamos! Tchatoto! Vamos! Corona! Corona! Cão de merda! Cão mesmo! Cão! Sujo! Desavergonhado! Ah, não! Metei máscara! Quem me falou que eu tenho que ficar fechada? É libertação! É libertação, ué! Não se preocupe! É libertação! É libertação! Mamãe levanta! Mamãe Jolie já cantou! Mamãe levanta! Ouve! O profeta Tônica Lado falava assim! Problema revelado! Problema resolvido! É? Ouve! Escuta aqui caralho! Ouvem! 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 Se comporta, mas não é bom, meu frê. Se comporta, mas não é bom, caralho. Da mesma maneira. Que Jesus disse, Lázaro, levanta, Beni, levanta, Marcia, levanta, Queno, levanta, Valdemar Basto, levanta. Mãe, essa lente, fica a ser mexida na música do fali, só mexida na música do fali, poupa. Xungu, nunca percebes o que ele gosta de gritar. Tembe na fua, tem môso que o fe, aglê. Razão de tudo Deus Vai, go!